Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, 19, cês tá ligado, né? Tá ligado que não é 20. Hoje, eu vim falar pra vocês de mais uma moto que tá ganhando cada vez mais expressividade no nosso mercado brasileiro. E sim, exatamente, estamos falando da Shopee, rapaz, é... Não, calma! Da Bros da Shopee, que é chamada por muitas pessoas aí, com esse nome carinhoso. Carinhoso, não sei, né? Tem muita gente que fala aí. Enfim, não fui eu que saiu com esse nome, não. Mas a Bros da Shopee, no momento, que é a SH-175, uma moto da Shineray, que tá ganhando muito mercado aqui no mercado nacional. E olha só, meus amigos, já está entre as 20 e mais vendidas. Que coisa, né, cara? Que coisa. Como é que pode uma Trail, né, nesse segmento ali de 160 a 200 cilindradas, que tá ganhando cada vez mais espaço, né? É umas coisas assim que a gente fica meio perplexo, né, quando a gente começa a analisar os números de mercado, tendência de placamentos e tudo mais. E eu vim aqui trazer pra vocês como que está o desempenho desse modelo, que tá ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Isso é um fato, tá? Quem não acredita que esse modelo não tenha cada vez mais expressividade, é melhor analisar os números como um todo. E hoje cedo, trouxe um vídeo sobre um recall que a Saara 300 está passando no momento. Teve uma pessoa que falou que é fake news, mas não tem nada de fake news. Já saiu em inúmeros portais e foi uma nota que a Honda soltou pra imprensa. Então, é isso, meus amigos. Tamo junto. E é isso, tá? Se você não segura, o Corretor Santana aqui na descrição. Tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pro Garage Notícias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Carblog. Um site que é muito referência aqui no canal também. Carblog, Motu, Motociclismo. Enfim, tem vários outros canais aqui. Canais de notícias que eu trago aqui pra vocês também. Canais, né? Portais de notícias. E aqui está as passagens até o dia 28 de julho, fechou? Então, tudo que eu trago aqui pra vocês de números e emplacamentos, é tudo baseado em sites de muita reciprocidade aqui no mercado nacional, beleza? Então, todos os números são reais. E eu agora consultei na FNABRAVE de vez em quando eu trago aqui pra vocês números direto da FNABRAVE, mas ainda não liberaram as parciais fechadas do mês passado. E até onde nós temos as informações é até o dia 28 do mês passado. E aqui eu tô trazendo pra vocês. 28, beleza? A gente pode ver que aqui tá as 20 mais vendidas. E olha só quem está na décima sexta colocação. Exatamente. SHI-175, beleza, meus amigos? Totalizando quase 1.800 unidades emplacadas, tá? A SHI-175 é um verdadeiro sucesso da Shinerai aqui no Brasil, perdendo somente pra XY125, se não me engano, também é da Shinerai, tá? Então, é uma moto que tá tendo uma grande procura e são quase 2.000 unidades emplacadas em todo o território nacional, tá? E aqui vocês podem ver que é uma moto que nós conseguimos encontrar numa precificação muito interessante, muito interessante mesmo, tá? Por R$13.900 a 2024. 2024, olha só, zero quilômetros. Lógico que é no Rio de Janeiro. Também temos aqui em Pernambuco, Laro de Freitas, Bahia. Tá vendo que tem muitas lojas que estão respeitando ao máximo o PPS dessa moto. E com toda certeza é uma moto que tem tudo pra fazer um sucesso ainda maior no mercado brasileiro. Vale lembrar que essa moto agora está contando com sistema de iluminação full LED, meus parceiros. Então, é uma moto muito interessante. Naquela pegadinha Nestor Severo, né? Aqui, ó, com esse bloco do farol aqui, que a galera já apelidou essa moto, né? Nestor Severo aqui, ó, tá vendo? Tem um olhinho menor que o outro, mas é uma moto, se soube de dúvidas, impecável que tá ganhando muito mercado no território nacional, tá? E junto com ela também tá dividindo os emplacamentos. Essa moto aqui que eu já trouxe vídeo pra vocês há muito tempo falando, né? De uma vertente injetada. Vale lembrar que as duas agora são injetadas, tá bom? Só que uma tem um preço sugerido de R$ 14.990. Essa daqui, ó, tem R$ 15.990. E a outra está por R$ 14.990 de PPS. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria. Exatamente, olha isso daqui, ó. Acabei de achar a matéria aqui pra vocês. Esse aqui é o que acontece na sua grande maioria, né? A gente pode ver aqui, ó. Aqui já começou a subir, mas ainda está menor que o PPS. Olha que coisa interessante. Todas as 2024, tá vendo? Abaixo do PPS, meus amigos. Por isso que essa moto tá vendendo o que tá vendendo e não é à toa, tá? Tem preço, tem precificação. Os lojistas, muitos não estão crescendo o olho. Lógico que tem muitos lojistas da Shinerai que estão crescendo o olho nessa moto. E também, se a gente puxar aqui o maior preço, a gente pode ver que já chega a outra versão que parece muito com a Bross. Olha que interessante. Essa versão que parece muito com a Bross, né? Que é justamente essa aqui que eu mostrei pra vocês agora. Essa versão já chega na casa de R$ 17.990 da moto, né? Que tem ali os seus R$ 15.990, R$ 16.000 de PPS. E a gente pode ver que muitas lojas já estão jogando R$ 1.900 a mais de ágio. E por aí vai, né? Só que tem muitas lojas que estão precificando ali no limite do PPS. Porém, a que tá ganhando mais mercado, no último vídeo eu falei que poderia ser essa daqui, que se assemelha muito à Bross. Mas analisando os números, entendendo o preço agora, eu acho que é justamente essa daqui que tá ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Então é isso, né? É aquilo, meus amigos. Se tem precificação, tem dinâmica de mercado, vai vender. Porque o mercado agora, ele tá tão crítico e analítico na hora de comprar, principalmente, marcas alternativas. Ainda mais uma empresa que tá ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Isso é muito interessante. E também tem que bater palma, né? Pra aquela galera que tá se arriscando mais de marca alternativa, saindo do convencional e não aceitando pagar preços absurdos, né? Com taxas obscenas no financiamento em troca de uma moto que agora, porque muito salário aqui, Honda é Honda, né? Honda é Honda, né, pai? Olha aí. Tem recalma agora nos modelos da Honda. Tá saindo muitas notícias. Tem gente ainda que tá achando que é falso. É uma notícia falsa. Eu não posso fazer nada, meus amigos. Veículos de reciprocidade foram mostrados nos vídeos que eu trago aqui no canal. Deixem links na descrição pra você confirmar tudo certinho. Mas ainda assim, tem pessoas que não se atentam e acham que é notícia falsa. Eu não posso fazer nada, né? A notícia tá aí, tá as matérias, a mostra pra você. E nós só nos mostramos, porque isso incomoda, viu? Isso incomoda alguns fanboys. Eles ficam incomodados, porque isso só mostra que pode acontecer com Honda, pode acontecer com Yamaha, qualquer uma dessas empresas. Mas só nos mostra o quanto que é frágil, né? Principalmente Honda e Yamaha, que tem que produzir muita moto ali. Como é que é frágil, né? Os produtos, né? Como são frágeis a fabricação e a precificação lá em cima com o produto agora com problema seríssimo no chicote, que é o caso da Saara 300, beleza? Mas esse é um vídeo pra falar mais da ShineRay SHI 175, que faltou pouquíssimos números. Pra ir pra cá, 2 mil unidades no mês de junho. Isso é um número muito expressivo, dada a uma empresa que tem apenas 3% de mercado. E isso só nos mostra também como que é fragilizado, né? Esse segmento, como que é carente aqui no Brasil, Mototrail, principalmente baixa cilindrada. Tomara que as outras empresas que estejam aqui no Brasil enxerguem isso com bons olhos e tragam cada vez mais modelos aqui, porque nós queremos. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que permaneceu até o final do vídeo. Muito obrigado. Beijo no coração. Estou vendo todos os comentários. Vou responder hoje o máximo de comentário que eu consegui, porque hoje peguei uma folga no serviço. Então, tô aqui hoje em tempo integral pra responder vocês, beleza? Tamo junto. Beijo no coração. E é isso. É nóis. Comenta aí o que você achou. E é isso. Fiquem com Deus e seguro. É o Corretor Santana, beleza? É nóis.